É bem fácil de entender Gente, não se aborrecer Pense antes de se aproximar Eu não tenho como adivinhar Se algumas coisas podem te afetar Vou descobrir Meninas são fortais E quem discorda Desejos são muito difíceis De controlar O que vai fazer? Logo, logo você vai cair Seu rostinho não pode mentir Todo esse tempo em você não lotou Eu sempre penso, aceite de vez Gosto de irritar, gosto de você Essa noite só começou Enfilar, enfilar, enfilar Me leve com você Pare pra pensar Olha o céu azul Como é bom poder acordar Easy love Easy love Amar é bem assim É bem fácil de entender Não preciso te conter Tente não se aborrecer Será que alguém me escutou? Gosto de irritar Gosto de você Gosto de irritar Gosto de você Gosto de você Gosto de você Gosto de você Gosto de você